Oi queridos alunos, chegamos na questão 32, veja o enunciado da CESP, considerando-se que a proposição começo do mês é tempo de receber salário, seja indicada por P, e a proposição alegria dura pouco, seja indicada por Q, e que o símbolo, esse símbolo é a conjunção, represente o conectivo E, é correto afirmar que a proposição começo do mês é tempo de receber salário, porém a alegria dura pouco, pouco pode ser representado por P e Q, certo ou errado, vamos a solução, solução, temos a proposição começo do mês é tempo de receber salário, porém a alegria dura pouco, o papel desse porém é o papel da conjunção E, é o papel do mais, a alegria dura pouco, E a alegria dura pouco, então isso é uma conjunção, portanto poderá ser escrita como sendo, começo do mês é tempo de receber salário, e a alegria dura pouco, começo do mês é tempo de receber salário, isto é a proposição P, a proposição P é começo do mês é tempo de receber salário, portanto isto isto, é a proposição P, e a alegria dura pouco, a alegria dura pouco, é a proposição que, temos a proposição composta, conjunção P e Q, P e Q, como diz que pode ser corretamente, representada por P e Q, certo, resposta certo, P e Q, resposta certo, questão 32, resposta certo, 32, resposta certo, P e Q, esta foi questão 32, resposta certo, uma boa sorte e até a próxima questão